Música Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais um final série de Pokémon Insurgents Nuzlocke Challenge Nuzlocke, ok Nuzlocke Challenge, bem No vídeo passado descobrimos que estão tentando assassinar o Algor, o segundo E nós temos que impedir, então vamos lá Ah cara, o Algor é tão legal Ele é um pouco estranho, entretanto Todos já se esqueceram sobre o primeiro? Não Eu acho que o Algor somente veio por causa que ele tinha muitos cultos pórtulos aqui Isso me assusta É, olha ele ali O Algor acabou de mencionar que ele tem o Salamence E esse é o mais forte dos Pokémons Dragão daqui Eu consegui falar com o Algor agora Que bom Eu gosto que ele visite todos os seus fãs Deixa eu adivinhar, são esses dois Saia crianças, nós estamos aqui pra falar com vocês, são os assassinos, ok Ah, e aí tio Ah, hello, eu sou o Jain Jain, Jair Jain, foda-se O segundo Algor É um prazer encontrar vocês e Vocês têm uma cidade muito amável? Qual o seu nome, jovem? Ah, meu nome é Damien e esse é BD Nós somos grandes fãs, senhor Não, ele é um grande fã Nós estamos aqui pra avisar você de que os Que há convidados aqui porque querem te matar Isso é uma acusação muito séria, Damien Me desculpe sobre isso, senhor Me desculpe sobre isso, senhor Damien, no que você está dizendo? Você está nos envergonhando Você será punido por isso Na realidade, eu não me preocuparia por isso Ele já pegará punimento suficiente assim Por si só E quem você é? Nós somos cultistas E nós estamos aqui pra matar você O que? Não, vocês não podem Em fato, vocês não mesmos vão ter uma chance de batalhar com ele Eu irei parar vocês dois aqui agora Vamos, BD? Não Criança Você esteve assistindo muitos filmes de super-herói? Nós somos cultistas Nós temos pokémons fortes e verdadeiras armas Nós estamos aqui pra eliminar o Algor Fique fora e nós não iremos te matar também Não, eu não irei indo embora Essa é minha chance de me provar Muito bem, criança Somente não diga que eu não te avisei E parece que você é meu Sinta a fúria do culto de Abissal Ah não, eu tenho um... Não É, o Kyogre mesmo Ah não Ele deve ter um pokémon aquático Dois ainda Skrelp Skrelp Ele é um dragão Nossa senhora Não dei nada de dano Eu vou tentar confundir ele Meu Deus do céu Skrelp está confuso Fender tech Não Meu Deus Eu tenho que ir pro escuro Nossa, viado Skrelp está confuso Se machucou Não, 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 não Tá, eu tenho que curar ele Tenho que aproveitar essa chance e curar ele O Bahamut Ok Ele deu 18 pontos de dano Tá confuso Se machucou Ah Headbutt Boa Ah não Não Não, não, não Skrelp Eu sou mais rápido Boa Caralho, velho Ah, que luta desgraçada Horsea 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 não é pra ter nenhum golpe Dark Nem de gelo Nesse nível, pelo menos Confuse Ray Smokescreen Ai meu Deus Ok Twister Está confuso Ufa, eu resisto Nossa, agora vai começar a ser super escuro Está confuso, se machucou Twister Boa Ok Está confuso Smokescreen Twister Tchau Otário Caralho Tio Você levantou o Kuti Está missal Criança imprudente Você não é nada 780 Obrigado Não importa Yuri Derrubá-lo com ele Não, você não vai Tentando me matar É uma coisa Mas ameaçar Crianças inocentes Você foi longe demais Estou mandando vocês dois para Helios City Para o seu Para a corte Entretanto, depois de tudo Eu não vejo um futuro para vocês Vincular um mortai Não foi isso que a mulher falou Você matou eles É claro que não Eles foram enviados para Helios City Desculpe por deixar os dois lutarem em minhas batalhas Mas eu estava curioso para ver como você iria fazer Não se preocupe, se você perdesse Eu não iria deixar que te machucassem Estou muito pressionado Vocês dois são talentosos e responsáveis Se vocês passarem por Helios City Por que não param Eu amaria ver vocês dois de novo Por enquanto, entretanto Devo retornar para Eu tenho Uma corte para ir Obrigado por Me ter Vocês foram uma cidade muito amável O Algor acabou de Elogiar De te elogiar Eu acho que sim Eu acho que a sua madrasta vai Ter problemas em dizer para você ficar nesse caso Damien, essa é a sua chance para ir em uma aventura Você teve um convite do Algor, ele mesmo É Eu acho que você está certo nesse caso Eu preciso ir o mais cedo possível Todos meus amigos já saíram de Midnat Para Midnatown Já chegaram em Midnatown Estão treinando na escola de treinadores Ei BD, por que não fazemos uma corrida para Midnatown? É do outro lado daquela caverna Que fomos antes Nós podemos aprender como batalhar e tudo mais lá Vejo você lá Vejo você então Ok Ei tio Eu espero que o Algor gostou do meu presente Obrigado por ser amigo escondendo Ok Bem galera Carralho Foi tenso isso, viado Mano do céu Eu estava com o pior time possível para enfrentar ele Meu Deus Os dois tinham fraquezas Nossa senhora Ah Ok Bem Vamos falar aqui com ele Quero comprar Eu tenho Ok Ok Vamos comprar uns repels aqui Vamos comprar mais Cinco repels Vou comprar aqui mais Algumas pokebolas Eu estou com sete Vou comprar aqui mais Três Tá bom Para manter dez E umas potions Vou comprar aqui mais Eu só posso comprar quatro Não, cinco Mas vou comprar quatro Eu tenho quantos antídotos ainda Cinco Ai, está suave Não usei nenhum Ah Bem Vamos meter o pé então Eu já coloquei meus pokémons Eu não lembro Já Ok Agora eu vou treinar o barramutha até ele evoluir Porque eu estou precisando de um pokémon para carregar Então, né Bem Como eu só tenho que ir para a cidade Aqui não tem nada de especial De qualquer maneira Obrigado por ser o meu caminho Ok Vamos chegar até onde a gente estava Baltoi Eu não estou a fim de enfrentar você Porque eu não sei se eu tomo super efetivo ou não Uh Na verdade eu acho que eu sou imune, né Ué Não Eu acho que fantasma é imune Eu lembro de um episódio de pokémon agora Bem Vamos ver Não, é neutro aqui Beleza O momento está suave Eu comprei os repels Mas como eu não estou precisando Então, né Anyway Uh Ok Vamos ver se eu consigo levantar ele Ok Deu bem menos dano agora Alright Oh, caralho Uh Nice Critical Boa Ok Deve ser do outro lado dessa parede Não sei o que demora, mas vamos lá Não me afeta Morre aí Ok Boa Quase 14 Então Temos alguma coisa aqui Não temos aquela pedra que ele falou É isso aqui Não Eita ferro Ok Ah, que legal Vai começar, né Boa Ele está quase lá Bem Pelo visto Não tem nenhuma rare stone aqui Aparentemente Subi de nível Subi Nice Deve ser 16 que ele evolui Sim Ok Shade Forest ainda E aqui nós temos Rota 1 Ok Temos a Rota 1 Aqui, né O que será que eu encontro por aqui Bem, vamos descer lá Vou pegar lá embaixo mesmo Qualquer coisa eu não corro na cidade Nosso encontro na Rota 1 é Hoppip Ah Isso só tem sintese Sinteses Não, ele tem tecla também Ok, eu vou jogar uma pokebola Eu não vou gastar mais do que duas pokebolas nele Se ele fugir de duas eu vou matar Porque isso aí não é poder pro time não Foi uma Sério, tipo, o que que eu Ah, se bem que o Hopp pode virar um Jump Pluff, né Ah, ok, peguei É um Hoppip macho O que que eu posso dar de nome pra um Hoppip macho, velho Esse Pokémon Faz Drift e flotua Com o vento Ele sente a aproximação de vento forte Um Hoppip linka Conecta as suas folhas com outros Para se preparar Para não ser jogado para longe Ok, vamos dar um apelido para o Hoppip Que apelido eu posso dar para um Hoppip, velho Porra Na moral Hopp macho ainda por cima, tá ligado Puta que pariu, velho Vou dar um... Não, deve ser... O nome de um Hopp macho, velho Caralho Eu não sei Se não vai ser Johnny Porque foda-se Vamos dar uma analisada nele Não, nele Grassfly Bashful Nature Neutra Leaf Guard Ok E ele tem Splash Synthesis Tail Whip Tackle É Ok Esse cara está comigo Ir até Mineral Há uma escola lá Você pode aprender coisas Estourando Treinador Ok Vamos ver o nível dele É um Dark Puta que pariu Oi Não É Foi o primeiro Ah, velho Ah Inacreditável Eu perdi o meu Inicial Já No terceiro episódio Isso aqui não vai muito longe não Eu tenho um Hopp e um Killbone Ah É, eu vi que tinha alguma coisa ali Tá ligado O que mais eu podia ter encontrado, hein Na moral Eu aceitaria um ponta fácil 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 Aceitar Impônita Sem brincadeira Fácil Aceitar Impônita Ah Ok É Não tem como fugir de você, né Há muitas cavernas legais e lugares para explorar na região de Torre Eu espero que um dia eu possa ver todas Uma Machop Foresight Aqui Focus Energy Morre Caralho Jigglypuff Jigglypuff Vou ter que manter ele e vou ter que curar Defense Curl ainda por cima Bone Club Unaisu Bound Não deu nada de dano Bone Club Caralho Tchau, seu merda Que bom que ele não deu cingrim, tá ligado Isso foi bom Lear Se tem alguma coisa que seja inútil Ah Acho que posso colocar então no lugar que eu ir Ok Então joga-se, quero explorar Blá, blá, blá Cara, que leva que essa porra virou um Maruac Eu vou grindar pro próximo vídeo Pra ele virar um Maruac Tinha um miau, velho Porra Eu não queria, mas Não posso escapar Como assim? Você é Fumocraque? Como que tá a vida dele? Ah, tá bom Eu acho que estou perdida Você irá batalhar comigo Pra achar Me ajudar A achar meu caminho? Claro Execute Ah, legal Isso foi um crítico Eu tô fudido Eu vou Eu vou perder ele também Ok Nossa senhora Não foi muito efetivo Isso acalmou Ok, menos mal Nossa, eu só tenho 5 potions Não, eu não posso me curar de novo Eu só tenho 3 Redbutt Ok, agora eu tenho que me curar Ok Ok Qual que é o próximo? Krabby Game over Game over Porque o Krabby com certeza Tem um golpe aquático Nossa senhora Harden E eu vou ter que usar um no Ah School Eu vou ter que Sacrificar o Johnny Eu vou ter que Sacrificar ele Eu não tenho escolha Acabou a minha cura Adeus Johnny Se bem que eu tenho sínteses Eu preciso diminuir o máximo Eu preciso Então Morreu Acabou Ele errou Caralho Ele ganhou ainda Meu Deus Quero saber Como que eu vou chegar na cidade Com 4 de vida 6 de vida Desculpa Eu não tenho nada Eu tenho uma Super Potion Ah Eu tenho que voltar pra cidade Porque ele tá sem PP Quase Meu Deus Do céu Eu tenho um Pokémon Comigo Tudo porque eu não quis Grandar Tá ligado Jesus Skull Você vai ter que Fazer muito trabalho Caralho Velho Vai tomar no cu Mano Vai se fuder O cara trava Dei por cima Ele não deixa Nossa Vai se fuder Velho Só espero que não tenha Um Onix aqui Que eu não encontro Nenhum Onix Porque se eu encontrar Fudeu Podia usar o Repel Mas já tô aqui Eu vou ter que Grandar pro próximo episódio Tá ligado Não vai ter o que fazer Ele vai ter que No mínimo Nossa O problema é que Velho Ele tem muita fraqueza Nossa Nossa Senhora É galera Eu acho que É isso hein Que merda Mano Para de Encontrar Ah Tinha um Pikachu Aqui também Eu aceitava isso aí também Sabia Eu aceitava Mano Aí tá de sacanagem Comigo né Que bom Que não achou No último mato É Tinha o da restock Nas potions Que eu perdi Nem sei se eu vou conseguir Comprar 10 potions Com o dinheiro que eu tenho Não Não vou Consegui comprar 9 Nossa Senhora Tio Bem Cara Esse episódio Vai ser mais curto Galera Mas infelizmente Ele pede Para um grind Então anyway Né Bem Eu vou estar fazendo o vídeo O vídeo por aqui Galera Se você gostar Deixe aquele gostei Aquele favorito Na verdade Antes Eu tenho que Guardar os meus pokémons Eu esqueci disso Eu esqueci disso Ai ai Adeus Bahamut Foi bom Enquanto durou Nossa E ainda vai ficar Na coisa do Zekron Que legal E adeus Johnny Você durou Uma batalha Ah Bem É isso aí Não Não quero entrar Não Porra Bem galera Eu vou estar aprendendo o vídeo Por aqui Se você gostou Deixe aquele gostei Aquele favorito Para ajudar na divulgação Comente embaixo Se achou do vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você não gostou Para me acertar Meio para os próximos E se inscreva no canal Para dar aquela força Para mim E estarei as minhas Atualizações Até na YouTube Mas é isso Então galera Lembrando que na descrição Do vídeo Temos Twitter e Discord Dá uma colada lá Valeu Falou Fui Tchau Tchau Tchau